Semana passada nós tivemos a comemoração da Semana da Qualidade, onde muito se falou sobre consciência da qualidade e de fazer a coisa certa. Mas por que é tão difícil promover a cultura da qualidade dentro das organizações? Quer saber mais? Então vem comigo! Eu sou Fernanda Lefa Craveiro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui tu encontra conteúdo sobre normas de sistemas de gestão, métodos, ferramentas e aprende como aplicar práticas de gestão na tua rotina de trabalho. E, para me ajudar na divulgação aqui do canal, eu peço sempre que depois de assistir esse vídeo tu possa então curtir, compartilhar com a tua rede social e fazer aí os teus comentários. E lembra sempre que se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu te respondo. Como é bom trabalhar numa empresa que dá o devido valor para a qualidade, que prima pelo controle dos seus processos, que tem uma alta direção, que investe nos recursos necessários para manter seu sistema de gestão e promover excelência na entrega dos seus produtos e serviços. A cultura da qualidade é evidente em organizações onde a alta direção lidera o seu time, envolve as pessoas e incentiva constantemente a prática da qualidade através das rotinas de trabalho. Quando existe um comprometimento de toda a equipe em fazer certo, mesmo que ninguém esteja olhando, de ter a consciência de que se eu fizer a minha parte, de forma correta, contribuindo para que a empresa também conquiste os seus objetivos, eu também vou estar crescendo. A qualidade precisa ser aplicada para trazer retorno para a organização. E isso precisa acontecer de uma forma muito simples. Não é usar método difícil, demorado, complexo, que ninguém entende, mas saber criar as formas que vão dar o melhor resultado, fornecendo aquilo que o cliente está disposto a pagar, disposto a pagar, que o acionista busca receber como retorno, e que cada um tenha a satisfação de realizar e contribuir com o seu trabalho diário. Vários são os benefícios por se promover a cultura da qualidade nas organizações. Tem lá prosperidade do negócio, aprendizado para as pessoas, ganhos para as partes interessadas, redução de desperdícios, seja de tempo, de dinheiro, de recurso ambiental. Uma cultura da qualidade aumenta a satisfação das pessoas que trabalham na empresa, traz sim felicidade. Só que a gente já sabe desses resultados. Então por que a cultura da qualidade ainda não existe em muitas organizações? Para mim, são três grandes motivos. O primeiro é não saber ouvir. Tem empresa que não sabe ouvir o seu cliente, não entende as suas necessidades, desejos, dúvidas, não atende as suas reclamações. Gestor que não ouve colaborador, colaborador que não ouve gestor. As partes interessadas precisam ser ouvidas. A comunicação precisa ser clara o suficiente para que todos se sintam capazes de entregar o que precisa ser entregue, que se sintam satisfeitos por estar contribuindo para que o produto ou serviço seja feito de uma forma completa, sem desperdício de tempo e com a qualidade que foi programada. Segundo, não querer mudar. Vocês conhecem aquela síndrome da Gabriela? Eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Confesso que o meu talento realmente não é cantar. As organizações que estão acostumadas a fazer sempre do mesmo jeito e com isso não conquistam novos mercados. A qualidade mudou ao longo dos anos. Os clientes não querem mais as mesmas coisas do passado. Os colaboradores não querem mais somente salários. É necessário mudar, fazer benchmarking, conhecer e entender cada situação para adotar as práticas que vão trazer o melhor resultado para todos. E por último, muito próximo de não ouvir e não querer mudar é não promover a nossa melhoria contínua. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A gente precisa sempre pensar nas atividades que a gente executa. Fazer uma análise crítica sobre como e onde a gente pode melhorar. A gente sabe que é muito mais cômodo fazer sempre tudo igual, é mais fácil, né? Afinal, a gente não precisa pensar, né? O nosso cérebro se acostuma muito fácil em fazer sempre a mesma coisa, sem se questionar. E é aqui que mora o problema, né? Mora o perigo. A gente passa a pensar, a enxergar, né? Tudo como normal, não cresce, não se desenvolve e não melhora. Por isso, eu te convido a promover a cultura da qualidade na tua organização. Ouvindo mais as partes interessadas, mudando, né? Comportamento, hábitos, processos, pra adotar aí novas estratégias e promover a melhoria contínua. Beleza? E se tu quiser saber mais sobre assuntos relacionados à gestão da qualidade e meio ambiente, não deixa de acessar meu site, www.vernandalefacraveiro.com.br Lá tem muito conteúdo, material gratuito. Acesse aqui também várias playlists aqui do canal, que com certeza o teu aprendizado vai ser grande. Um abraço e uma boa semana pra ti.